Música Ae minha gente querida, povão de Deus Tamo ai de novo com mais uma aventura com o Tião da Mata Então hoje pessoal, a aventura vai ser, vai fazer uma bascuia Pessoal tamo falando ai, pedra preciosa, uma água que tem aqui, que já vamos chegar lá Barranco ai, tem um cristal, uma pedra linda As pessoas que passam a noite ai, que vê, é, acendendo coisas na água Andando-se, nesse trecho aqui, tem muitas claridades pra beira da estrada aqui Uma estrada deixada já do pessoal aqui Agora, a gente vai ai fazer uma, uma varredura Vê o que que nós encontramos por ai, minha gente Então vamos lá pessoal, se inscreve no canal ai pessoal Vamos ver ali Então minha gente, ó, tamo aqui Aonde as pessoas vê É, claridade, vê luzes, não passar na estrada aqui As pessoas tão vendo, só que hoje em dia as pessoas não ligam muito pra isso Eles pediram pra mim vir Eu como to andando no trecho ai, vendo essas coisas, descobrindo o mistério ai Chegamos até esse local ai, vamos ver o que que nós encontramos por ai A pedra mesmo tem, é, opa aqui tá muito perigoso Pedra, vão ver que tem mais, aqui, as pedrinhas cristal, as pedrinhas brancas, pedras bonitas, lindas as pedras E, só que nós vamos fazer mesmo, a basculha, ó, na, na água ai, dá uma, uma investigada na água Porque as pedras são bonitas A gente vai dar uma, uma encampiada ai, ver o que que vai encontrar pra estar mostrando pra vocês, hein, minha gente Beleza? Então vamos lá Rodrigo Vem aqui O aparelho Vamos ligar ele Tá Canteando ai algumas coisas Ó, aqui já bateu alguma coisa Rodrigo Tá na beira da água aqui, né, ó Vamos, 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 uma colocada ai, ó Até só pedra aqui mesmo, ó Muita pedra bonita, ó Muita pedra É isso que o pessoal se encanta Nesse lugar aqui, ó Pé mesmo e nem passa aqui, né Muito complicado Aqui Vamos fazer um Aqui o lugar Promete mesmo, Rodrigo Ó Olha Vamos lá E aí, ó Ó Ó, rapaz Que lindo, rapaz Vamos dar lavar Vamos aproveitar e lavar aqui já que a cama aqui mesmo Ó Comenta no comentário de vocês ai, vão vindo Aí ajudando a gente ai Falar alguma coisa disso aqui, ó Vamo, vamo, vamo Vamo ver Se tá pitando aqui ainda ou não Ó Ó Ó Ó Vai Não pode É Vamo, vamo ver o que que tá acontecendo ai Vamo lá Vamo aqui, rapaz Vamo aqui, rapaz Bota aqui Vamo aqui, ó Olha aqui, ó Nossa, que coisa linda aqui que eu achei Que que é isso, ó Uma pedra, né Parece um cristal mesmo Ó, que coisa linda Meu Deus Ó, minha gente Aqui é uma pedra Uma pedra muito bonita Parece um Tipo um cristal, ó Ó, que coisa linda Diferente de todas aquelas outras que eu vi ali Bem diferente Vamos tá deixando aqui, minha gente Eu vou pôr no bolso aqui, Rodrigo Vamo ver aqui Mas não é nessa pedra que apitou Tá, tá batendo aqui, vamo lá Vamo ver aqui Aí, ó Mostra aqui, ó Que que é isso aqui Caraca Eu não acredito, rapaz Pera, vamo lavar Vamo lavar primeiro Vamo lavar Vamo lavar primeiro, papai Que que é isso Mas é uma pedra, mas Meu Senhor Que pedra linda Caraca Ó, mostra aqui pro pessoal ver Tem um negócio amarelo dentro aqui, ó Aqui parece um triângulo Não dá pra E em volta o triângulo grande, ó Aqui embaixo Parece uma boca, ó Que coisa linda, ó Não, e é toda ela inteira Ó, vou virar aqui pra vocês verem, pessoal Ó Ó, que coisa linda Eu não acredito Ó Ó, que coisa linda, cara Meu Deus Minha gente, vamo Vamo continuar Tá aqui Ó, ó Acabou o mistério Vamo tá tampando esse buraco aí Minha gente Que aqui acabou o mistério Que era isso aqui, ó Vamo tampar esse buraco aí Já, esse buraco já tá tampado Vamo, vamo a busca pra dentro da água agora Se é aqui, ó A pessoa vê, né A pessoa gosta aí, ó Vamo ver Opa 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 Ó E é um sinal bom Dezoito Vinte Vinte e um Ó, rapaz Vamo largar essa parede aqui, ó Vou pegar Coitadeira lá A gente tá colocando, ó A filha A quantos fagulhos, né Negocinho De pedrinho de ouro Que a gente Que a gente perde aqui Porque não tem como Eu tenho que fazer aquele ping-pong Vamos ver aqui no sinal maior Que deu aqui Ele tá gravando aqui, ó Ó Tá vendo aqui? Pode ir, ó Mostra aqui, ó Olha aqui, ó Será que é ouro? Não sei Não sei o que é isso aqui, ó Não é, é Ah, ó, cara Que tampinha linda Olha aqui, ó Olha, ela aqui Parece prata Aqui, ó E aqui parece ouro Mas muito antiga Muito antiga Isso aqui, ó Que coisa linda Olha aí, ó Pera aqui, ó Perna Perna Pera aí Pera aí, um dia devagar Devagar Manda corredeira Da água Tem mais coisa aqui Pera aí, um dia devagar E aí, um dia devagar E aí, um dia devagar Uma lata, cara Mais uma lata Do tempo do Do Epa, ó E essa tampa aqui Era dela Ó Alguém te pisar De cima dessa lata Aqui, ó Dentro da água Porque não pode Ó Ela tava Praticamente destampada Tava segurando muito Malhemar Quando eu bater Lá Na cortadeira Ela abriu Abriu-se Ó Vai aqui, ó Rodrigo Tem coisa aqui dentro Caraca Pia da mãe Pizarra em cima E agora Opa Ó Ó Ó Ó Minha gente Uma Esse cabelinho Tá bravo Ela Uma quase igual A outra Que eu tô comendo aqui no bolso Quer ver? Só pra vocês verem aqui, ó Só que essa aqui É mais pequena Mas são gêmeas Parece, ó Linda A pedra Parece gelo Tem mais coisa aqui, Rodrigo Que que é isso Quero ver pra tirar daqui agora Não sei se eu vou ter que cortar essa lata Não consigo tirar Opa Ó Mais uma pedra Mais uma pedra Meu Deve ser Deve ser alguma coisa de valor, né Ó Que coisa linda Ó Outra pedra aqui Nossa Isso aqui é mais lindo do que a outra Ó Ó Que coisa linda Aqui é uma pedra Nossa Vida Que que é isso? Ah Eu não acredito Ó Parece uma mulher com um violão É, né Ó Que coisa linda Mostra bem Mostra Para o pessoal Aqui, ó Macharrete E o cavalo Eita Nós É só nós mesmo, né Rodrigo Ó Que coisa linda Não tem uma portinha aqui, ó Vamos Ó Falou Não tem nada Tá aqui Ó E ó Dá uma olhada aqui a tampinha Que coisa mais linda Corbaço Tá banhado, ó Só pode ser Um negócio Já travado Aqui, ó Moeda Moeda De cem Não Não consigo E essa aqui De quatrocentos Também Brasil E sei lá Eu não sei Aqui tem um negócio Que tá travado Aqui dentro, Rodrigo Aí, ó Ó Que coisa linda Ó Ó Parece O que é isso? Parece um pavão, né Ó Que coisa linda Ó Minha gente Nós vamos juntar as peças aqui Vamos fazer um cenário Pra vocês aí, pessoal A gente vai tá saindo daqui Porque estamos na beira Do estrado aqui Apesar que quase não tá passando Ninguém aqui Tá começando daqui a pouco Entardecer mais O pessoal não passa muito aqui A gente vai fazer um cenário Pra vocês aí, pessoal Vai tá mostrando pra vocês aqui Se inscreve no canal lá, minha gente Já tamo Na luta aí No Corrimaço E vamos lá E vamos cá Onde o pessoal chamar Nós já tamo indo Beleza? Se inscreve lá Vamos lá Vamos arrumar Aí, ó Minha gente Tamo mostrando aqui Os objetos Que nós achamos Nós encontramos aí Na Na água aí Então, pessoal Eu já Comentei com vocês Sobre essas Essas pedras lindas aí, ó Eu mesmo Não posso descrever nada Porque, ó Eu só acho Eu só acho O pessoal descobre o que que é Eu não sei Ó A latinha que tava Mas é uma lata Muito antiga, né Rodrigo? E esse aqui também Uma peça muito antiga Também Esse aqui, ó Esse aqui parece banhado Por dentro Não sei Não sei também Essas pedras cristal aqui, ó Mais uma mulherzinha Com uma viola na mão Aqui, não sei Com uma charretinha E vocês viram Aí, pessoal Eu tava mostrando ali, ó A água que ferve Mostra lá de novo Pra eles lá, Rodrigo Essa água aí, ó É muito linda Muito linda Por isso Deve de jogar Jogar muita coisa Do fundo pra cima Porque a água Ela tem uma pressão danada Então acho que ela arranca Lá do fundão E aí joga pra cima Então a gente tá conseguindo Achar essas pedras lindas aí Estão vendo aí, minha gente? Mas é isso aí, pessoal Fico com esse cenário aí, minha gente Se inscreve no canal E a gente vai Vai tá mostrando mais As coisas pra vocês aí Quanto mais vocês quiserem Mais a gente tá lá Andando Buscando Uns liga de lá Outros liga de cá Pedindo pra gente ir pra um lugar Pra outro Ver esses mistérios Até lá, pessoal Fico com esse cenário Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau